Um diagnóstico da população de rua na cidade de São Paulo. O relatório foi divulgado hoje pela Câmara Municipal da capital paulista e o ministro dos Direitos Humanos participou da iniciativa. Ele defendeu políticas públicas que possam ser universalizadas no país para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, com o plano Ruas Visíveis do governo federal. Josiane vive com a família na comunidade de Heliópolis. Desempregada, é difícil pagar por comida, mas aqui as refeições estão garantidas. A comida é muito boa, é saudável e ajuda bastante, né? A Unas é uma entidade que presta um serviço social aos moradores da vela de Heliópolis e região. Diariamente são servidas 400 marmitas. A gente trabalha o desenvolvimento local, a gente trabalha a questão da assistência social, da cultura, mas no fim, por exemplo, essa alimentação aqui que é servida, que são 400 refeição e 150 almoçam aqui, né? É uma forma da gente trabalhar essa questão da insegurança alimentar e essa questão no sentido de ter uma alimentação saudável, né? Então a gente trabalha aqui com as pessoas que às vezes não tem o que comer, não tem o que fazer em casa, da grande maioria. Às vezes nem consegue vir até aqui, aí vem uma outra pessoa buscar para poder levar, né? Então quer dizer, a gente faz essa questão dessa alimentação, garantir a alimentação para essas pessoas aqui dentro de Heliópolis. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, veio conhecer o projeto e falou sobre os esforços do governo federal voltados especialmente à população em situação de rua. É um dever que nós temos de tentar encontrar um molde, né, para levar a cidadania que ouça as comunidades e consiga também fazer uma ação mais junta do governo federal e parte do governo estadual e municipal para tentar suprir as principais necessidades e carências que as pessoas têm, né? Segundo o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, quase 65 mil pessoas estão morando nas ruas da capital paulista. Uma ação feita por vereadores paulistas e pela Defensoria Pública constatou irregularidades nos locais de acolhida dessa população. Segundo o relatório, a população de rua convive, por exemplo, com pragas nos quartos, aglomerações, roupas de cama sujas, vasos entupidos, falta de água quente e de papel higiênico. O governo federal anunciou um repasse inicial de R$ 982 milhões e é preciso conhecer de perto a realidade de nichos vulneráveis para investir de maneira correta. Um dos pontos fundamentais do Plano Ruas Visíveis é justamente identificar esses centros de acolhimento, os centros POP, né? Como a gente chama, e para que eles possam ser ou reformados ou quando não existentes, que eles possam ser criados. Então, esse processo vai ser muito importante porque ele vai nos servir como parte de um diagnóstico que o Plano Ruas Visíveis prevê, para que nós possamos requalificar o que vai ser feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, o do Ministério do Desenvolvimento Dias, vai requalificar esses centros e colocar esses centros dentro de um parâmetro de funcionamento que nós esperamos que tenha uma certa uniformidade nacional.